em Manaus. Tomou posse em Minas o novo secretário de Estado da Saúde, Fábio Baqueretti. Em ele tem atuação no Sistema Único de Saúde no Hospital Júlia Kubitschek e ocupava a presidência da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais. A reportagem com nossa correspondente Sônia Nery. O governador Romeu Zema deu posse na cidade administrativa em Belo Horizonte ao novo secretário de Estado da Saúde Fábio Baqueretti. Com uma longa trajetória no SUS, Sistema Único de Saúde, o secretário atuou por quase uma década no Hospital Júlia Kubitschek e vinha ocupando o cargo de presidente da FEMIG, Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais. Durante a posse, o governador Romeu Zema desejou sucesso ao novo secretário e se colocou à disposição para apoiá-lo em caso de necessidade. Eu queria neste momento é de desejar sucesso. Eu tenho certeza que você está bem preparado, você tem toda a formação, já teve uma experiência que o torna totalmente apto pra isso. E conte comigo naquilo que eu puder estar ajudando. Na cerimônia, Fábio Baqueretti ressaltou o compromisso com o Sistema Único de Saúde e disse que sua gestão à frente da secretaria vai empenhar todos os recursos em benefício do cidadão. É um momento único para a saúde pública em toda a sua história, né? E é um grande desafio que foi dado. A minha história, desde quando eu formei em 2010, é uma história completamente vinculada ao SUS, bem na escadinha, na escadinha do serviço público pra chegar aqui. Agradeço muito essa oportunidade, espero fazer um trabalho digno da secretaria, secretaria de saúde, dentro de tudo que o serviço público tem que oferecer. Ele tem a beleza, não só como médico, posso dizer isso, mas a beleza de cuidar das pessoas. Espero mesmo que as minhas decisões sejam acertadas, conto com uma equipe, uma equipe muito, muito técnica, muito forte. Então conte comigo, estou sempre à disposição. Da Agência Minas para Difusor FM de Ouro Fino, Sônia Nery.